Eat boy ou eat bag? Eat bag. Meu boy eu gosto bem escondido. Eu não gosto de nada de eat nele. Eu gosto dele só pra mim. Marcela Tranquese. Matheus, mas a fera. Vamos direto ao assunto. Vamos. Porque a gente não brinca em trabalho. Como é que eu defino a sua profissão? Ah, eu quero ser definida como youtuber. Eu dou dica de shampoo, condicionador. De beleza, então. De beleza. Corretivo, essas bobagens que eu adoro testar. E tem também um de viagens. Que eu faço, eu gravo as viagens. Daí edito. Pra as pessoas poderem ir comigo. Pra um lugar que as vezes elas não tem oportunidade. Ou ainda não conhecem. Então falando em viagem. Qual que é o destino que todo mundo deveria conhecer? Islândia. Qual que é a diferença de youtuber pra blogueira? Então, a blogueira. Hoje. Muita blogueira está virando também youtuber. Mas acho que a diferença é como se comunica. Então são mundos muito diferentes. O youtube é um mundo. A pessoa que tem milhões de subscribers no youtube. As vezes não é alguém relevante no instagram. E a pessoa que a gente conhece como muito famosa no instagram. As vezes não existe ainda no youtube. São jeitos de se comunicar diferente. Eu acho que a blogueira se fala por texto. Ela escreve os diários. Tudo isso por texto. E o youtuber é uma pessoa que se comunica mais por vídeo. Eu sempre me identifiquei mais em vídeo. Olha, você cresceu no maior luxo do Brasil. No meio do maior luxo do Brasil. Você acha que o luxo hoje em dia é igual antigamente? Ah não. Mudou muito. Muito. Eu estava até pensando. A gente está em 2015. Faz 15 anos que abriram as importações. Que a minha mãe começou a trazer as marcas. Era menos gente que tinha acesso. Era outro país. Era outro Brasil. Outra situação econômica. Então, acho que muita coisa mudou. A gente foi de um luxo chique para um luxo ostentação. Aquela coisa que era conhecida como brasileiro e russo no mundo. Eram quem mais gastava. Quem mais mostrava a marca. E agora o luxo, acho que está voltando. Luxo é você viajar. Luxo é você ter tempo. Para fazer o que quer que seja. Para você ficar com seus filhos. Você cuidar da casa. O que for. E eu acho que a gente está valorizando menos o mostrar para os outros. E mais o prazer, o poder de curtir mesmo. Quem seria uma socialite hoje em dia? Eu acho que as socialites ainda são as que sempre foram. Acho que socialites são as senhoras de 60 anos. Porque socialite tem a conotação de você não trabalhar. E hoje em dia, quem você poderia dizer socialite. São, na verdade, Helena Bordom, a Lala. São meninas que trabalham, ralam. Então, não é socialite. Eu acho que socialite é aquela senhora mais chique que... O que você chegou mais perto de socialite seria um... Você deu o exemplo como a Helena Bordom. Seria 8girl. Então, você acha que em 2015, socialite mudou para o nome 8girl? Acho que na nossa geração, assim, jovens, acho que sim. Acho que elas trabalham. Elas são as bem-nascidas. As que se conhecem desde pequenas. Tudo isso. Mas elas não são socialites. Elas ralam. Elas fazem acontecer. Você tem um sonho, faz o projeto, faz tudo. E são as 8girls. Batom ou delineador? Delineador. Spritz ou gintônica? Gintônica. Trancoso ou sambar? Os dois. Tá podendo, né? Não. A gente arranja budget para os dois. Mas os dois. Ah, eu amo praia. Salto alto ou pé na areia? Pé na areia. Hoje eu vim de salto... É tipo uma emoção, tá? Não gosto. O melhor amigo da mulher hoje continua o gay ou é o celular? O carregador portátil do celular. It boy ou it bag? It bag. Meu boy eu gosto bem escondido. Eu não gosto de nada de it nele. Eu gosto dele só pra mim. Adoro. Não divido. É tipo uma emoção, tá? É tipo uma emoção, tá? É tipo uma emoção, tá?